Olá, com criança é assim, quando você menos espera, toma um susto com uma queda, um corte, uma queimadura. Enfim, os acidentes domésticos estão entre as principais causas de morte na faixa etária de 1 a 14 anos. A boa notícia é que 90% deles podem ser evitados. É sobre esse assunto que vamos conversar no programa de hoje. Fique com a gente, o NBR Entrevista está só começando. Aqui com a gente é a Capitã Lorena Taídes, assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Olá, muito obrigada pela sua presença. Poxa, muito obrigada, eu que agradeço aqui pela oportunidade. Bem, quando o assunto é criança, todo cuidado é pouco. A gente separou uma reportagem da TV NBR sobre os perigos de intoxicação dentro de casa. Vamos conferir. Michele tem dois filhos e como muitas mães com crianças pequenas, ela conta que passou por momentos difíceis dentro da própria casa. A primeira vez foi em relação aos comprimidos que ele pegou da minha bolsa no momento de descuido meu, que eu abri a bolsa, peguei o comprimido e fui à cozinha beber a água e deixei a bolsa em cima do sofá. Da outra vez, eu não estava com ele, ele foi até o play com uma pessoa da minha confiança que trabalhava comigo e ela voltou rapidamente dizendo que ele estava um pouco se coçando. E eu levantei a camiseta, vi que tinha algumas marcas vermelhas e que, assim, em questão de 10 minutos, essas marcas estavam mudando de lugar. E eu perguntei o que ele tinha feito, ela disse que tinha entrado num quarto que ficava guardado o material de limpeza do prédio. E para alertar pais na prevenção de acidentes domésticos envolvendo crianças, foi desenvolvido este jogo digital. O jogo funciona assim. Aninha é uma criança de 3 anos que está dentro de casa e com vários produtos que podem oferecer risco à saúde dela. O objetivo é manter a Aninha longe desses produtos. Exemplos que acontecem no jogo são plantas ornamentais, que geralmente são tóxicas, então a criança vai mexer, porque é curioso, né? Há produtos de limpeza que geralmente têm cores muito vivas e chamam a atenção. Então a criança vai mexendo aquilo, vai querer beber, de repente. Remédios espalhados, uma série de elementos, né? Que para a gente, para um adulto é invisível, né? Nós não percebemos que são perigos, mas para uma criança são extremamente atraentes e perigosos. Crianças de até 4 anos são as mais vulneráveis a acidentes domésticos e requerem atenção redobrada. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2015, quase 30 mil crianças nesta faixa etária sofreram intoxicações. Só em 2013, o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas da Fiocruz, o CineTox, identificou mais de 9.500 casos em todo o país. Os principais envolveram ingestão de medicamentos, produtos sanitários e produtos químicos. Para prevenir esse tipo de acidente, também foi criada a maquete Casa Segura, que imita uma casa de verdade, com sala, quarto, cozinha e banheiro. Para a idealizadora do projeto, é dentro da própria residência, onde a maior parte dos acidentes acontecem. A gente tentou colocar na casa, para as pessoas poderem ver o quanto, a quantidade de produto que a gente tem nas nossas casas, né? Como que eles estão dispostos, a gente tentou colocar nessa casa de maneira que eles não estejam seguros. Por isso que a gente chama assim Casa Segura e colocou um ponto de interrogação. Tentando reproduzir várias situações inseguras para a criança com esses produtos, né? Para a gente poder fazer essa discussão. Depois do susto, Michele conta que aprendeu a lição e não dá mais bobeira com crianças em casa. Quando se fala em criança, todo cuidado é muito pouco. A gente tem que estar sempre alerta. Bem, nem sempre a casa da gente é um lugar seguro, né? Exatamente. É importantíssimo que os pais, eles mantenham sempre a atenção redobrada, né? Quando o assunto é criança em casa. Porque eles estão sempre ativos. É importante que a gente estimule a brincadeira, os momentos. Mas sempre de olho em pontos delicados da sua casa, ou dos locais onde você participa com essa criança, as brincadeiras. Porque sempre tem questões ali que exigem cuidados especiais. Bem, a gente viu na reportagem que a faixa etária mais vulnerável é até 4 anos de idade. Enfim, para essa turminha, então, a atenção redobrada. Exatamente, né? Quando eles estão descobrindo o mundo, eles estão se abrindo para o universo. Mas tem coisas importantes a gente destacar nesse quesito. Porque as crianças até 2 anos de idade, elas têm o peso corporal equilibrado com a cabeça. Então, geralmente, a cabeça tem um peso um pouco maior. Isso tende a levar a mais quedas, né? Se a criança cair, pode ser que o impacto na cabeça seja um pouco maior pelo peso que ela tem na cabeça. Então, é importante que a gente dê um destaque maior para essas crianças nessa faixa etária até os 4 anos. Eu imagino que nas férias, a ocorrência de acidentes, ela é mais sensível, ocorre mais. É isso mesmo? Essa é a realidade? Porque as crianças estão mais tempo em casa? As crianças estão mais tempo em casa. As crianças, elas continuam agitadas, né? São crianças, então, tem as atividades que elas exercem todo dia, as brincadeiras, o momento ali. Então, os pais, eles têm que redobrar essa atenção quando a criança está em casa. É óbvio que a criança na escola, ela continua brincando e lá os professores, ali tem uma equipe que fica monitorando a criança, né? É importante que esse cuidado também tenha dentro de casa, que os pais permaneçam ali sempre atenção. Algumas questões da própria casa também que você pode adaptar para que a criança, ela corra menos riscos dentro de casa e possa continuar se divertindo. Você tem ali um período de férias tranquilo com a sua criança dentro de casa. Quais são os acidentes mais comuns aqui no Distrito Federal? Que tipo de ocorrência chega até vocês? A gente identifica muitos casos de quedas, né? As quedas da própria altura, quedas de altura até um metro, também queimaduras. E um dado muito alarmante do ano passado para este ano é a questão do afogamento, né? A gente tem identificado muitos casos de afogamento aqui no Distrito Federal, em casa mesmo. Então, piscinas, baldes, esses locais de acúmulo de água, onde tem acontecido muitos acidentes de afogamento com criança até dois anos de idade. A gente destaca bastante esse dado. Agora, tudo isso a gente pode prevenir, né, capitã? Sem dúvida nenhuma. Tudo isso é prevenível. É óbvio que os acidentes vão acontecer. Mas é importante que a gente se resguarde sempre para que minimize isso, né? Tem dados que identificam que até 90% dos casos de acidentes domésticos, eles podem ser evitados. Então, é importante que os pais, eles previnam, que eles montem a sua casa, preparem o seu ambiente para receber aquela criança, né? Porque realmente exigem cuidados especiais e o pai tem que ter a atenção redobrada. Bom, aconteceu um acidente, como agir? Em primeiro lugar, manter a calma, porque o pai nervoso vai deixar a criança ainda mais insegura? Em todo caso de acidente, primeiro ponto é tentar manter a calma. A gente consegue pensar com a cabeça mais tranquila, observar os sintomas que a criança está apresentando. Isso é muito importante. Então, para isso, o pai tem que se manter tranquilo. E também passar uma tranquilidade para o seu filho, porque nesses momentos de acidente, geralmente a agitação é muito grande, né? Então, se você mantém os seus batimentos acelerados, a circulação está maior e os efeitos podem ser maiores. Então, à medida que você acalma o seu filho, você também já começa um procedimento ali de primeiros socorros, tentando manter a calma. E aí, observar os sintomas e, a partir daquele momento, tomar as medidas necessárias. Bem, é comum nas férias, né? As crianças, enfim, adolescentes, soltarem pipa, né? Tem que ter a atenção redobrada também, principalmente por conta do cerol, né? É, a pipa também é um ponto importante que a gente sempre destaca, por ser uma questão muito lúdica, uma brincadeira ao ar livre. Então, a gente estimula que as crianças tenham esse momento ao ar livre, mas a pipa, ela mantém a concentração da criança primeiro voltada para cima. Então, os obstáculos onde a criança está brincando, um chão, um parquinho, um carro que passa na rua, isso também oferece riscos. Procurar sempre um ambiente aberto, onde você esteja livre de rede elétrica, porque ali pode acontecer da pipa ficar presa, a criança tentar soltar. A gente recomenda, prendeu, deixa o material lá, não tenta retirar, porque o choque elétrico ali é muito grande e o risco também é muito presente. A utilização do cerol traz risco não só para a criança que está ali soltando a pipa, mas principalmente para o motociclista ou para um ciclista que venha passar na via, até um transeunte mesmo, uma pessoa caminhando. A linha pode trazer um risco, principalmente ali, de acidente grave, até com risco de morte. Tá certo, então, daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com a NBR Entrevista, que hoje conversa com a capitã Lorena Ataídes, assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A gente vai assistir agora a uma reportagem, a um vídeo da doutora Milena de Paulis, pediatra da USP, com dicas de como deixar a sua casa mais segura. Os acidentes são a principal causa de morte nas crianças entre 1 ano e 14 anos de idade, no Brasil e no mundo todo. Mas, 90% desses acidentes, a gente tem como prevenir. Hoje, a gente está aqui na casa da Renata, né, Renata? Que é mãe do Samuel, de 4 meses, o Hudson, tem 9 anos, e a Sarah, que tem 13 anos. E a gente veio aqui na casa dela, pra gente ver como é que está dentro de casa, e ver se a gente consegue evitar alguns acidentes. Vamos lá? Aqui no banheiro da casa da Renata, vamos mostrar algumas situações que podem colocar a criança em risco para os acidentes. O primeiro deles é esta banheira cheia de água. Isso representa um risco de afogamento. Na hora do banho, é muito importante você segurar bem o seu filho, dar o banho, e logo após, você esvazia toda a água. Terminado de esvaziar, deixa a banheira virada para baixo. O vaso sanitário também é muito perigoso para afogamento. Essa é uma das travas de segurança para vaso sanitário que você encontra no mercado. E aí você fixa uma parte dela na louça do vaso, e a outra parte na tampa do vaso. E a criança não consegue abrir. Evite deixar o lixo com a tampa aberta e o saco plástico dentro, porque isso é um risco de asfixia para o seu bebê. Esse tapete antiderrapante, ele evita que a criança escorregue, caia e sofra alguma lesão. Evite que fios ou mangueiras com mais de 15 centímetros estejam ao alcance de criança. Uma outra forma de evitar que a criança entre no banheiro é manter a porta fechada. Aqui é o cantinho onde o Samuel dorme, e ele dorme junto com os pais. Isso é um perigo muito grande, porque ele pode se sufocar. Evite que tenha qualquer tipo de brinquedo ou esses cobertores que ficam soltos, porque eles podem sufocar o seu bebê. O armário, quando ele tem esse puxador, que é fácil da criança abrir e explorar o que tem dentro do armário, o ideal é a gente comprar essas travas que existem no mercado. E a criança não consegue abrir. A criança adora explorar o ambiente. Coloque os adaptadores de proteção nas tomadas, evitando que elas sofram choque elétrico. Aqui na sala, a gente vê essa cadeira muito perto da estante. E se vocês observarem, a estante está cheia de frasco, brinquedos pequenos, que a criança pode ter um acesso muito fácil, pegar e se machucar. Então, evite que as cadeiras fiquem próximas aos móveis e principalmente de janelas, porque as crianças podem escalar e sofrer acidentes gravíssimos. Proíba que a criança chegue perto do fogão. Nunca use as bocas da frente com os cabos voltados para fora. Use sempre as bocas de trás com os cabos virados para trás, para evitar a queimadura na criança. Nunca deixe a toalha da mesa sobrando, porque a criança, por curiosidade, pode puxar e tudo o que estiver em cima da mesa cai sobre a criança. Aqui na lavanderia, é um lugar de muito risco também. Quando você for guardar o balde, é importante que ele esteja sempre vazio, não tenha nada de água e seja guardado virado para baixo. Produtos de limpeza não devem estar ao alcance de criança, sempre no alto e trancados. Nunca use garrafas de refrigerante para guardar produtos de limpeza, porque a criança pode achar que é o refrigerante que ela conhece, tomar e sofrer intoxicações gravíssimas, podendo inclusive ir à morte. As escadas devem estar sempre protegidas por portões com travas e que de preferência sejam difíceis de serem abertas pelas crianças. Lá na casa da Renata, a gente viu que o Samuel dormia junto com os pais na cama deles. E isso não é bom, porque o risco de sufocar e morrer é muito grande. Quando você tem um berço em casa, algumas normas de segurança são importantes para evitar os acidentes. Esses protetores laterais, esse travesseiro, os bichinhos de pelúcia, eles são um risco muito grande para a criança. E por isso o ideal é retirá-lo todos do berço. Quando você for usar o cobertor ou lençol para cobrir a criança, tenha certeza que ele está bem preso, inclusive embaixo do colchão. Ele deve estar na altura do peito da criança. Ela deve estar de barriga para cima, com os bracinhos para fora. Isso evita que ele se sufoque. Não deixe a criança deitada de lado ou de bruxos. O estrado no nível mais baixo evita que quando a criança fique de pé, ela ultrapasse a grade do berço, pule e caia. O colchão deve estar próximo da grade do berço ou no máximo 2 centímetros distante dela. Mais do que isso, a criança pode colocar um braço ou mesmo o rostinho e ficar sufocado. Lembre-se, prevenir é o melhor remédio, mas nada substitui a supervisão de um adulto. Se você seguir essas dicas, a sua casa ficará mais segura e seu filho muito mais protegido. Bem, são dicas simples, mas que podem fazer a maior diferença nessa questão da segurança, da prevenção a acidentes domésticos. Como a gente já destacou, eu acho importantíssimo essas dicas para que a sua casa esteja apropriada para o seu filho brincar de uma forma segura. Então, são dicas realmente muito importantes e que se os pais levarem em consideração, faz toda a diferença. Bom, agora vamos às suas dicas. Quando uma criança introduz um objeto no nariz ou no ouvido, por exemplo, o que fazer? Sempre existe uma preocupação muito grande, porque a criança às vezes sente um incômodo, mas o pai não consegue nem verificar se existe alguma coisa que obstrui. Então, é importante que você observe o seu filho, veja os sinais, principalmente se tiver saindo uma coriza com um cheiro forte do nariz da criança, pode ser que tenha algum objeto lá dentro. Então, é importante que o pai observe os sinais e que leve o seu filho a um médico. Ele não tente introduzir uma pinça para retirar nada, porque isso pode danificar o tímpano, pode trazer uma hemorragia em algum local onde a gente não consiga verificar. E o importante mesmo é que leve para o hospital, que o médico lá vai conseguir fazer a retirada de forma segura. Bom, uma situação comum. Bebê engasgou, perdeu o fôlego. Qual é o procedimento? A criança engasgada, ela representa uma grande parte dos índices de morte, principalmente na faixa etária, até um ano e meio. É um ponto muito importante que a gente destaque e a prevenção nesse caso de acidente, porque pode fazer realmente a diferença na vida de um bebê, de uma criança. Então, o corpo de bombeiros, até mesmo quando a pessoa liga para o 193, quando tem esse caso, ela tenta, o atendente ali, tenta orientar o responsável pela criança para que ele já desempenhe essa manobra ali em casa mesmo e consiga dar uma sobrevida até que o socorro chegue ao local. Então, é importante que os pais aprendam isso para que eles consigam dar uma resposta efetiva. Bom, então, para bebês até um ano, a gente considera essa posição de posicionar o bebê no antebraço com a barriga voltada para baixo e a cabeça apoiada aqui na mão dos pais, né? Deixar, por exemplo, uma abertura aqui nas vias aéreas para que a criança possa expelir o que está impedindo, manter o braço levemente inclinado e dar leves pancadinhas nas costas da criança, induzindo para baixo, né? Para que o material que esteja engasgando a criança ele saia com facilidade. Então, essa posição aqui, essa manobra, ela pode salvar a vida de uma criança. É importante que os pais procurem se informar um pouco mais sobre isso porque faz muita diferença até a chegada do socorro do Corpo de Bombeiros. Bom, em caso de queimadura, vale passar manteiga, passar gelo, passar passa de dente para aliviar a dor? Queimadura, ela é cheia de mitos, né? E dicas da vovó e são coisas que a gente precisa alertar bastante. Em caso de queimadura, não utilize nada, nem pasta de dente, nem borra de café, nem nada desse tipo. Água corrente, você coloca a área afetada embaixo de uma torneira ou do chuveiro, dependendo do local. Deixa a água correr, uma água fresca. Então, se for no chuveiro, temperatura do chuveiro fria para que a criança não sinta tanta dor, né? E consiga aliviar até a chegada de um socorro. Mas sempre orientando, ou ligue 193, ou leve a criança para o hospital, se você tiver condições de levar a sua criança para o hospital. Mas até a chegada de um socorro, manter a criança embaixo de uma água corrente para aliviar a dor, né? Até que chegue o socorro ali. Mas nada de passar pasta de dente, borra de café, nem pomadas, nem nada. Levar direto para o hospital para receber um tratamento adequado. A criança que cai e bate a cabeça, ela deve ser levada ao hospital? É importante a gente destacar essa questão da queda, porque existem várias dúvidas, né? Os pais, eles têm muitos, os responsáveis têm muitas dúvidas acerca desse assunto. Então, o primeiro ponto que a gente destaca é que existem quedas que têm traumas leves, traumas medianos e traumas mais graves. Então, é importante destacar que não é toda queda também que o pai precisa se preocupar em levar a criança rapidamente para o pediatra ou para o hospital. A questão é que você precisa monitorar ali o seu filho, verificar como é que foi, de onde que ele caiu. Por exemplo, a gente recomenda que uma criança que caia com uma altura acima de um metro, você já tenha que monitorar e levar realmente para o hospital. Verificou que tem elevações, o pessoal chama de galos, buscou ali, identificou essas elevações, é importante também que se leve a um hospital. sinais que a criança dá. Então, se ela ficou tonta, se ela apresenta ali um vômito, alguma coisa nesse sentido, também é importante que você busque um socorro para que sejam feitos os exames mais detalhados. E é importante ainda destacar a questão das crianças com menos de dois anos, porque as quedas que elas tomam, a cabeça tende a bater mais forte, porque o peso é maior, ele é quase que equivalente ao peso do corpo. Então, nesses casos, sempre que a criança caiu, é importante que leve ao médico para que faça um exame mais detalhado, porque pode ser que o choque tenha sido um pouco mais forte do que o de uma criança um pouco maior, que talvez ali, monitorando em casa, você já consiga resolver e não tenha necessidade de levar para o hospital. O mais importante é que os pais se mantenham atentos aos sintomas, se mantenham atentos ao local onde a criança caiu, verificar a altura e monitorar para ver se a criança está dando algum sinal de que precisa ir para o hospital ou não. Mas nem sempre é caso de ir ao hospital. E essa questão de dormir após a queda? Tem crianças que, às vezes, elas choram muito, se exaltam demais e ficam naturalmente cansadas pela queda. Esses casos, o pai sabe quando a criança tomou uma queda menor ou caiu mais alto. O maior risco é quando a criança sente dificuldade de voltar a acordar. Então, ela dormiu, sentiu dificuldade de acordar, leve essa criança imediatamente para o hospital para que sejam feitos dos exames. Pode ser que seja só cansaço, ela sentiu sono, mas pode ser que seja alguma coisa mais grave e que requer um exame mais detalhado. Então, nesses casos, a criança sentir um pouco de dificuldade, já leve ela imediatamente para o hospital. É importante que monitore o seu filho. Questões de queda é sempre monitoramento, olhar os sintomas, olhar o local onde ela caiu para avaliar se é necessário ou não essa saída para o hospital. Em caso de dúvidas, sempre ligue 193 se precisar do corpo de bombeiros ou então encaminhe direto para o hospital. Se a criança tomar um remédio ou ingerir algum produto químico, é preciso provocar o vômito nessa criança? Pode dar leite? Capitã, é válido que os pais tenham noções de primeiros socorros? Você aconselha? Com certeza, a gente sempre aconselha que as pessoas se instruam. O conhecimento é a melhor arma que a gente tem para a prevenção. Então, que os pais procurem realmente alguém que possa instruir ou procurem o próprio corpo de bombeiros, procurem uma cooperação com a escola, busquem ajuda, porque é importantíssimo que não só os pais, mas até as próprias crianças, elas tenham noções de primeiros socorros. As crianças com noções de primeiros socorros podem fazer o socorro da vida do pai ou da mãe ou de um responsável que está ali em casa e os pais conseguem dar um suporte para o filho nesses casos. E sempre destacando pontos como cuidados domésticos, cuidados com a própria casa, pontos como piscina, precisam ter grades, precisam ser isolados, produtos como perfume, produto de limpeza, sempre guardado em local elevado, armários fechados de preferência. preparar o seu ambiente para que o seu filho não precise se privar das diversões. A gente está aqui para passar dicas de como deixar o seu filho brincar em segurança, ser criança em segurança. Isso é muito importante. E também o pai não precisa ser uma pessoa paranoica. Ele precisa simplesmente estar sempre ligado no seu filho, mas deixar que ele se divirta, que ele cresça como uma criança merece crescer, feliz e descobrindo o universo. Está certo, capitã Lorena. muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigada. O Corpo de Bombeiros agradece pela oportunidade mais uma vez. Bem, outras informações então a respeito desse assunto no site do Ministério da Saúde e para rever o nosso programa é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto